Olá meus amigos e minhas amigas, olha só estou aqui no quintal de minha mãe ali pra lá ela fez as casas, fizemos aquele muro foi o que fiz e aqui gente sobrou aqui um pedaço de terra aqui 18 de largura por 45 de tamanho e aqui gente tem açaí, tem cumpunha, tem pé de manga, tem pé de cacau, tem pé de caju, goiabas temos aqui também um pé de cupuaçu vou mostrar pra vocês ali, olha só o tamanho daquele cupuaçu vou virar aqui a câmera, vou mostrar pra vocês cupuaçu gente, a lógica é, só pode colher quando cair no chão enquanto não cair no chão, ele não está ideal pro consumo olha só que legal, então vamos lá, aqui é o muro, aqui como tem muita planta no que chove o muro fica um pouco meio escuro, chama-se de lodo sujeira da água, com o tempo faz isso aí, temos que usar um tijolo de agila aqui tem uns 3 anos que eu fiz aqui esse tijolo, está na chuva, não está rebocado bate bastante água, só que é um tijolo muito bom olha só gente, aqui ó, esse aqui é o cupuaçu gente, olha que bonito aqui ó cupuaçu muito legal, está um pouco aqui escuro mas eu liguei o flash do celular e aqui gente, lá ali pra cima tem mais alguns ó, ali tem mais um ali atrás das folhas aqui também tem outro ali ó, lá na frente tem outro e aqui gente, ali tem um pé de banana isso aqui é um pé de manga novo ainda, ele não carregou ainda ó ali tem um pé de manga antigo, ele não carregava né aí foi cortado umas gaias né, dele ele carregava mas muito pouca manga isso aqui é um pé de pampunha olha só, ele não tem caixa agora, mas tem um vídeo no canal José Maria Lima a qual eu colhei pampunha desses pés ali, estão muito já antigos olha como é fininho, aqui ó, tem mais um com 3 ou 4 pés né, grandão e a gente, ali tem uns pés de açaí mas o açaí nesse momento ele não tem nenhum caixa de açaí com fruto lá do outro lado tem uns açaizal que eu plantei e em outro vídeo eu vou lá mostrar pra vocês esse muro aqui ó, esse muro aqui eu não tinha canal nem o Rob do Zé, nem o José Maria Lima olha só, é tanta água que tá um pouco escuro aqui ó mas um tijolo muito bom, uma argila muito boa e é isso aí gente, vamos ali mostrar os pés de cacau pra vocês e ali, vamos que vamos agora gente, vamos ali no pé de cacau o cacau a mãe tirou ontem, tinha dois cacau, três cacau maduro e eu não vi ela tirando ela tirou e eu não vi olha só, aqui os cacau tão grandão ali ó se vocês verem ali tem um cacau já bem grande né e outro cacau aqui embaixo, olha só o tamanho desse cacau aqui limpinho, limpinho, aqui embaixo tem mais ó, rapaz, aqui tem um monte aqui ó tem um aqui, outro ali ó um pés de cacau aqui olha que bacana aí ó olha só, esse aqui é um pé de cacau novo é a primeira carga que ele dá, safra né olha só aqui ó aqui temos novo aqui ó um ali temos outro aqui embaixo ó aqui eu vou abrir as folhas aqui aqui temos mais um ó, esse aqui ó olha só, esse aqui esse aqui ó, tá madurinho esse aqui ó ó, quase madurinho daqui uns dias, daqui uns dois, três dias tá madurinho aqui temos outros aqui a mãe tirou ontem uns três aqui madurinho e eu não vi, eu fiz um fiz um vídeo oi pois é, tava amarelinho né e aqui ó, nós temos um aqui ó que tem esses fungos aqui ó se alguém souber o que é que é esse aqui ó esse aqui nasceu eu vou, mãe é bom arrancar esse aqui pra gente jogar ele fora pra não pegar nos outros né então a senhora rapaz arranca, você arranca não então tem que passar alguma coisa pra sair esses esses insetos aí né essa aqui gente é a minha mãe a minha mãe eu tô aqui uns oito dias com ela pedi pra ela usar máscara né a gente não tá chegando muito perto dela eu tava de máscara lembro que eu tirei pra fazer o vídeo mas pra ela usar máscara tá com oito dias que eu tô aqui depois de uns quinze dias não tô saindo pra canto nenhum tô ficando só aqui com ela então temos que nos cuidar né dá um chão pessoal aí mãe minha mãe tem setenta anos mãe e uma mulher batalhadeira gente então aqui gente isso aqui foi dela que plantou aqui temos os cajus gente aqui o ruim é que tá o espaço é pequeno olha ó mamãe me pediu pra mostrar o cacho de banana porém os açaizal tá fazendo sombra pra bananeira aí eles não não assim não produz um cacho muito muito grandão esse aqui é novinho né é novinho ali tem o mangará né mas aqui ó nós temos aqui um pé de abacate como eu falei devido a ter muita árvore muita coisa ele tem um pé de goiaba ali ó eles ficam meio que assim não fica aquele pé muito bonito porque é muita planta eu falei pra mãe mãe é muita planta encostada uma da outra ali ó ela faz aqui as suas as suas as folhagens ela junta tudo aqui ó junta aqui e num dia de noite às vezes ela toca fogo né toca fogo aqui nesse canto e às vezes deixa aqui ficar bem antigo aqui pra não o fogo não ficar muito muito alto mas aqui é onde ela toca esse fogo aqui dessas plantas ali o pé de manga antigo já queimou um pouquinho esse pé de manga ele não produz né é muito pequena as as manguinhas e tem que abrir alguma clareira pra poder as outras árvores sair isso é muito importante até a próxima tchau tchau Obrigado.